Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, continuando o nosso vídeo de ontem, vocês viram aí, a gente saiu do mercado agora, estamos indo lá no mercado de fábrica, nós vamos comprar agora algumas coisas lá, né, ver se tem polpa e tudo mais, e é isso, tá bom? Tô super cansado, a gente tá nesse mercado há um tempinho, né, agora a gente só vai ver se tem polpa de fruta e outras coisas assim, sabe, e depois partir pra casa, né? Então já chegamos aqui, né, gente, é pertinho, né, o mercado de fábrica que a gente vê é esse daqui, ó, onde a gente compra polpa, cremosinho, essas coisas assim. Então chegamos aqui agora, né, gente, ó, vamos dar uma olhada aqui nas polpas, a gente costuma comprar uma que é bem variada assim, ó, mas o rapaz daqui mesmo indicou uma que não é dessa marca, a gente tava comprando muito dessas aqui, ó, que vinha bem variada, sabe? Ah, gente, eu não sei qual que é a marca, agora eu esqueci. Gente, eu acho que, eu oligo na dúvida, mas eu acho que é essa mesmo, porque a minha amiga Lara falou que ela comprou aqui uma de tamarindo e achou muito bom. Então a gente vai levar, não sei nem se isso aqui é de tamarindo, peraí. Ah, meu pai, cadê o negócio? Eu não tô achando não de tamarindo. Eu achei que isso aqui era uma foto dos tamarindo, ô, vergonha, viu? Que fruta é essa, meu Deus? Gente, isso aqui é cajá, tô pensando que é tamarindo, já ele come. Vou levar uma dessa daqui, ó, de, uma de cajá, uma de... Essa aqui eu peguei de abacaxi com hortelã, que a gente tomou... O Rodrigo escolheu essa daqui, ó, de abacaxi com hortelã, que ele tomou na Dani, muito bom, né? Muito bom. Mas é de outra marca. Aí, gente, vamos levar uma dessa daqui também de tamarindo, ó, que é muito bom. Acho que de polvo é só isso, né? De cacau. Essa aqui? E uma de cacau também. Vamos levar também cremosinho, né? Vamos levar esse aqui de maracujá e cajá, que é muito bom. E o que mais, Rodrigo? Maçã verde? Isso, maçã verde, não. Só? Só. Só, gente. Hoje vamos levar só esses três mesmo. Ah, gente, pra finalizar também, a gente vai levar um desse daqui, ó. A gente chama de catupiry, mas não é catupiry, né? Ele é tipo um sabor requeijão, assim. Pra pizza, salgado, massas, assim, eu gosto de usar. É muito gostoso. Tá custando, acho que nove e pouco. Pronto, gente, já pegamos as coisas ali também, né? Agora, eu vou passar... A gente vai passar no mercado pra ver alguma coisa ou não? A gente vai passar pra ver se acha hambúrguer, né? É de fã. É, gente, queria comprar muito salsicha esse mês, sabe? Não teve lá no mercado. Eu vou passar ali no mercado, ali em cima, pra ver se tem hambúrguer, né? Carne de hambúrguer e também se tem salsicha perdigão. Mas se não estiver lá também, eu pego no meio da semana, sabe? Porque no meio da semana chega também. Pronto, gente, já pegamos as coisas aqui no mercado, né? Agora, sim, estamos voltando pra casa. Pegamos massa de pastel, carne de hambúrguer. Só nós chamamos linguiça e é perdigão, né? Aí a gente comprou um pouco da linguiça, não... Linguiça não, da salsicha. A gente pegou de uma outra marca aí, mas pegou só um quilo e meio também. Então agora, né, querida, partiu pra casa. Aí quando chegar lá, né, gente, mostro tudo pra vocês. A gente pegou de uma outra marca aí, gente, mostro tudo pra vocês. A gente pegou de uma outra marca aí, gente. Pronto, gente, acabamos de chegar aqui agora, né? A gente já vai começar a descarregar as coisas. Aí eu vou aproveitar, vou comprar pão aqui também, ó. O rapaz passa anunciando pão aqui todos os dias. E o pão é muito gostoso, tá? Aí eu vou pegar só R$4 de pão. O pão tá custando agora, ó, R$0,50. É R$4 de sal, tá? R$4 de sal. Isso. Pronto, gente, já peguei aqui o pão, né? Agora eu vou começar a descarregar as coisas aqui. Ele passa gritando assim, gente, todos os dias, né? Aí assim anuncia que tá chegando. A gente vai abrir aqui, gente, o portão e vai deixar pra tirar as compras aí dentro. É melhor, o Rodrigo falou. Então ele tá fazendo a ré aqui, né? Por enquanto ainda não foi instalado o motor, né? Mas breve vai estar automático, tá, gente? Agora por enquanto tá automático de pobre, hein? Que é na mão mesmo. Entra como eu te ensinei, viu? Então agora sim, né, gente? Já vamos descarregar as coisas aqui. Vamos lá. Pronto, gente, terminamos aqui de colocar as compras aí de casa, né? Já lavamos a mão, agora vamos fazer uma pausa pra comer, porque a gente tá quase tremendo de fome, né, filha? Aí aproveitar pra comer ovo, tô comendo pão com ovo? Ovo, tá bom. Quer? Rodrigo é mais abusado pra comer pão com ovo. Ah, pois também eu quero. Tá, perfeito. Também vou comer pão com ovo, gente. Esse pão é muito gostoso de sal, muito bom. Passar manteiga, eu comei quantos pães? Eu comei um. Um milagre, só porque tá aí na frente as câmeras. Aí depois eu como o resto. Vou passar manteiga no pão. Se eu conseguir suportar, aí eu como com ovo. O Masterchef já começou a fazer aqui o ovo frito dele, né? Tem que ser Masterchef de alguma coisa, né, filho? Se bem que tu tá devendo a receita, né, Rodrigo, pra fazer, porque na tua casa tu fazia. Eu tenho muitas, eu não sei qual fazer, por isso. Faz qualquer uma. Eu vou fazer um dia, um almoço completo pra vocês, vocês vão ver, vocês vão se surpreender. Eu quero me surpreender, porque até hoje eu me surpreendi. O problema é que eu tenho muita vergonha de fazer, porque a pressão aqui é grande, porque todo mundo cozinha muito bem, e vai que eu faço o negócio, só todo mundo na expectativa de ficar ruim, né? Todo mundo tem que comer o que der, você der? É. Quantas vezes eu já fiz coisa ruim e também tu comeu? Não lembro. Eu sei disso. Super exibido eu sou. Brincadeira. Então, gente, eu vou logo passando a manteiga aqui num pão, né? Eu passo só de leve, nem como vai ter ovo. Eu vou passar só um pouquinho assim, ó. Dessa manteiga, gente, eu nunca vim em outro lugar, só aqui na Bahia mesmo, chamada Deline. É uma delícia essa manteiga. É a melhor manteiga que eu acho. Melhor que a quali também, tá? Nossa, eu não troco isso daqui por quali, nem a pau. Então, eu já vou logo passar aqui uma manteiga e esperar, né, o ovo do massa-chefe ficar pronto. Vou colocar a orégano pra dar uma pitada de chefe. Pronto, gente. Ovo frito, né? Agora o Rodrigo já vai colocar aqui no pão. Eu tô aqui aguado, filha. Põe aqui, que minha boca já tá uma cachoeira. Deixa eu colocar esse lado aqui pra me exibir que tá mais bonito. Hum, hum, se acha. Cadê? E o dele, né, que é o maior. Tô usando. Pronto, deixa eu comer logo, gente, que eu tô morrendo de fome. Olha só. Pão com ovo, de vez em quando, é gostoso, né? Direto não, que enjoa. Deixa eu ver se tá aprovado esse lanche do chefe Rodrigo. Vê aí, o que você me disse? Uma delícia, tá bom? Muito bom. Pronto, gente, terminamos de comer ali nosso pão, né? Já arrumamos aqui também. Agora eu já vou mostrar pra vocês tudo que nós compramos esse mês. Então, aqui estão todas as compras do mês, né, gente, que fizemos. Você sabe que algumas coisas a gente não comprou porque sobrou do mês passado, tá, gente? Só pra vocês não esquecerem aí, tá bom? Então, ó, nós compramos dessa vez três biscoitos desse aqui. Esse é o água e sal da Vitarela, que é o tradicional, né? Pegamos também um desse aqui, tostadinho, que é o novo deles. E o pão assado, que é muito bom, tá bom? De biscoito foi apenas esse aqui de sal. E pegamos dois desse aqui, ó, de coco, que a gente gosta muito, tá? Aí peguei também essa carne de soja aqui, né, que é pra gente fazer pastel. Quando eu fizer, eu vou gravar pra vocês, tá bom? Pastel de carne de soja é uma delícia. Aí peguei também aqui, ó, dois pacotes de feijão preto. Um feijão carioquinha normal, né? Um pacote de biscoito de doce maisena. E aqui estão as massas de pastel. Eu peguei cinco pacotinhos desses aqui, né? E aqui vem alguns discos, tá, gente? Cada pacotinho desse vem 500 gramas de massa, né? Eu não sei quantos discos de massa vem, mas vem bastante assim, ó. Aí peguei também, ó, um extrato de tomate desse daqui, elefante. Um sazão de massa. Milho de pipoca. Peguei um desse daqui da York, que é muito bom. É, macarrão, pegamos aqui esse da Galo, né, de parafuso, pra fazer sopa. E esse daqui de continha, que também é bom pra sopa, tá? Então a gente intercala. Ou a gente vai fazer sopa com esse ou com esse. Os dois ficam muito bons. Aí pegamos também açúcar, né? Dessa vez eu peguei só quatro quilos de açúcar. E macarrão ninho, nós pegamos dois desse daqui também, tá? Eu gosto muito desse pra fazer macarrão de forno, macarrão cremoso. Ele é o melhor, tá, gente? Aí pegamos também alguns biscoitos recheados, né? Pegamos dois de cada sabor, assim, né? Eu gosto muito desse daqui, é muito bom. Molho de tomate, que em casa já tinha. Aí dessa vez eu peguei só quatro molhos de tomate. Um sachê desse de batata palha. Óleo, pegamos cinco óleos. Um raio desses aqui, né, que é de matar insetos. Mistura de bolo, pegamos dois pacotes. Milho, assim, nós pegamos um, dois, três, quatro milhos. E peguei dois desse daqui, que é do Eto, tá? Que vem milho e ervilha. Maionese, pegamos dois pacotes desse daqui da Helmas. Macarrão, espaguete, nós pegamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete macarrão desses aqui, espaguete. A gente costuma comer bastante macarrão, tá, gente? Então, eu amo macarrão. Aí acabou comprando um pouco mais, porque mês passado a gente comprou só quatro. Acho que foi quatro, foi seis. E aí acabou que não deu pro mês todo, entendeu? E também chama pessoas pra comer aqui em casa e tudo mais. Então, sempre tem que ter macarrão. Creme de leite, pegamos dessa vez quatro cremes de leite e quatro leite condensado. Aí, isso aqui foi o brinde que a mulher do mercado deu pra gente, né? Um beijo, Yara. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, tá bom? Gente, ela deu isso aqui de brinde pra gente, ó. Esse suco de uva e um guaraná desse daqui de dois litros, ó. Ela sempre dá alguma coisa assim pra gente de brinde, né? E eu fico muito agradecido, que Deus continue abençoando você grandemente e o seu mercado também. E quem aqui da cidade já sabe, né, gente? Corra lá pro Mercado Santana, tá bom? E aproveite todas as promoções que o mercado tem a oferecer. Aí a gente comprou um desse daqui também, né? De papel toalha. Papel higiênico, nós pegamos três pacotões desse daqui, né? Agora a casa tá cheia, né? Tem que ter mais papel higiênico também. E pegamos, ó. Água sanitária, pegamos duas dessa. Esse daqui, como eu falei lá no mercado pra vocês, pegamos pra quando eu fazer maionese temperada, a gente coloca assim no pote, na geladeira, né? Que é melhor. Aí, dois cheirinhos desse daqui, né? Não tinha do que eu gosto, né? Do que eu costumo comprar. Acabei comprando desse daqui mesmo. Um de lavanda e um de cravo e canela. Aí peguei esse creme aqui de pentear, né? Que é pra leitícia. Ela usa assim, o cabelo dela é cacheado, né? Aí ela usa esses cremes assim, ó. Um pacote desse daqui de saco de lixo, né? É manteiga. Pegamos duas manteigas. Eu sempre falo manteiga, tá? Todo mundo fica me corrigindo. E, Mike, isso não é manteiga, isso é margarina. Eu já sei que não é manteiga, tá, gente? Mas eu costumo mesmo de falar. Aí eu acabei que eu acostumei, então, é manteiga, entendeu? Um Nesquik desse daqui. Isso aqui eu não comprei nesse mercado, tá bom? Comprei em outro lugar, mas também faz parte da compra do mês, tá, gente? Que é como se fosse um catupiry, né? Que ele é pra recheio de pizza, salgado e recheio em geral, entendeu? De lanches. Ou até mesmo colocar em macarrão cremoso, lanches assim, é muito bom. Pegamos duas caixinhas de contonetes também. Sabonete também pegamos 12, né? Esse da Francis, eu já falei que é muito bom, então, se vocês nunca usaram, tá, gente? Pode usar que é muito gostoso. Deixa a pele da gente com cheirinho tão bom. Eu já gosto. Aí, essas pedrinhas sanitárias, pegamos quatro, né, da Glade. Pegamos cinco detergentes da IP e três desse daqui da Limpol, que era neutro. Não tinha da IP neutro, então, a gente acabou pegando da Limpol mesmo, tá bom? Então, aqui foram as coisas grossas, assim, que a gente pegou, né? E aqui tem legumes, verduras e frutas também que a gente pegou, tá bom? Aí, aqui teve manga, que eu peguei também, ó, deu sete reais aqui as mangas. Eu amo manga, minha fruta preferida. Olha só o tamanho dessas mangas, ó. Eu gosto demais, gente, nem sei o nome dessa manga, acho que é Tommy. Deixa eu ver. Não, não tem nome, não. É a manga sem nome. Olha o tamanho dela, tá vendo, ó? Parece mangatom, eu acho. É uma delícia essa manga. Aí, pegamos também alho, né, filha? Alho cada dia, até pela hora da morte. Esse tanto aqui deu doze reais. O quilo do alho tá custando vinte e três e noventa e nove. Aqui deu quinhentas gramas de alho. Chuchu também, né? Eu peguei alguns aqui. Eu amo cortada de chuchu. Batatinha, cenoura, carne de hambúrguer. A gente pegou uma quantidade aqui. Tem dezesseis carnes de hambúrguer, né? Cremosinho, nós pegamos também. Pegamos de cajá, de maçã verde, de maracujá. E polpas, nós pegamos algumas polpas também, tá? Essa aqui é de abacaxi com hortelã. Essa outra aqui é de tamarindo. Essa aqui é de cajá. E essa última aqui é de cacau, tá, gente? É uma delícia. Pegamos também salsicha, né? Não tinha perdigão. Eu costumo comprar perdigão, que eu gosto. Só tinha essa pif-paf. Eu acabei comprando um quilo e meio só, né? Só pra não ficar sem. Aí pegamos também um fardo desse aqui fechado, né? De linguiça seca pra feijão. E um fardo desse aqui fechado da Aurora, que é linguiça de churrasco, tá bom? E peito de frango, nós pegamos, acho que foi quatro peitos de frangos aqui. Enfim, foi uma quantidade de peito também, tá bom? Então, todas as compras foram essas. Graças a Deus, né? Deu pra comprar tudo. E como eu falei pra vocês, ó, ainda sobrou bastante coisa da compra do mês passado, tá vendo? Só que tem cinco pacotes de açúcar, né, gente? Ó, tem biscoito ainda. Tem um pouco de Nesquik. Biscoito recheado. Arroz. Não precisou comprar esse mês, porque ainda tem o pacote fechado. Ainda tem esse feijão aqui. É, flocão assim, tá vendo? Ainda tem algumas coisas aqui, tá vendo? Atum sobrou, molho, creme de leite ainda. E aqui de café, olha só o tanto de café que ainda tem, tá vendo? Tem mais de dez pacotes de café ainda. Então, por isso que a gente não comprou café esse mês também. Então, aqui estão as notinhas, né, que a gente comprou. Como eu comprei em três lugares aqui, né, gente? Vou falar pra você quanto que deu, tá? Essa aqui é do supermercado, olha só. Deu R$571,98. Essa aqui, que é onde a gente comprou as polpas, né, os cremosinhos, deu R$69,97. E essa outra aqui, pequenininha, deu R$84,07. Que essa daqui foi onde a gente comprou a massa de pastel, a salsicha e a manga. Então, somando tudo, deu R$725,97. Então, essa foi a nossa compra do mês, né? Graças a Deus, o valor desse mês deu bem abaixo, né, gente? Vocês viram aí, mês passado foi mais de R$1.200, eu acho, de compra. Até porque tinha muita coisa que a gente não tinha, né? Então, agora, vocês viram aí, né? Sobrou coisas do mês passado. Acredito que no mês que vem, aí vai dar um pouquinho mais alto, porque as coisas que sobraram do mês passado já vai ter acabado, né? Então, vai ter que comprar tudo novo de novo. Então, essa compra deu esse valor, né, de R$700 e poucos reais. Mas, graças a Deus, tá bom? Então, agora a gente vai começar a arrumar as coisas, né? A melhor parte, só que não, que é organizar tudo isso aqui. Produtos de limpeza, organizar os itens na geladeira e no armário também, ali na dispensa improvisada, né? Já vou começar a organizar aqui na geladeira, né, gente? Já vou deixar um peito desse aqui pra fora, que a gente vai limpar, né, pra temperar também. E os outros... Aí eu vou passar... Vou dar a coisa, se ele ficar vivo. E os outros... Eu vou colocar na geladeira pra congelar, né? Então, já vou colocar aqui. Espero que dê pra colocar tudo, né? Porque tem um monte de polpa aí, cremosinho e tudo mais, ó. Mas eu vou deixar assim dentro dos sacos, que é até melhor pra poder... Não grudar, sabe? Eu já coloquei a carne aqui dentro, porque tava descongelando, sabe? Aí, pra não ficar esbagaceando, eu já coloquei lá o primeiro. E os cremosinhos, que já tá quase tudo derretido. Demorou demais aqui. Ainda bem, gente, que esse congelador da L é super grande, ó. Cabe bastante coisa, tá vendo? Parece que não, mas cabe, filho. A salsicha eu não vou deixar aqui em cima, tá, gente? Vou deixar embaixo. Só vou deixar mesmo aqui em cima as poucas e o suco, né? Esse aqui eu vou deixar embaixo. Aí esse eu vou colocar aqui também, tá, gente? Vai ficar embaixo. E o outro aqui, ó, de churrasco, eu coloquei aqui em cima. Mas aí amanhã você aparece daqui, tá, gente? Eu vou colocar em sacos menores. Ainda vou comprar o saco, né? Porque eu não tenho aqui. Por último aqui o chuchu, a batata e a cenoura. Aí ontem, né, tinha comprado, ó, o pimentão. E também cebola, ó. Eu comprei, tá vendo? Aí por isso que hoje eu também não peguei essas coisas aqui. E o alho também, né? Vou colocar aqui dentro. Mas aí depois eu vou descascar esse alho e vou fazer, tipo, deixar ele já triturado, sabe? No jeito de usar, que fica bem melhor. Aí por enquanto, de fruteira, eu vou usar aqui minha boleira, né? Só pra deixar a manga. A única coisa de fruta que tem aqui hoje é a manga. Ficou bonitinha, né? Parece uma boleira, uma fruteira. Então agora, né, gente, vou começar a organizar as coisas aqui dentro, né? Aí eu vou tirar toda essa bagunça e começar a colocar as coisas novas, né? Porque como tem muita coisa assim abertinha, tá vendo? Aí já vou deixar mais na frente, né? Pra ficar melhor pra poder usar também. Porque senão a gente vai colocando coisa na frente e acaba que esquece o que já tem aberto, né? Ó, restinho de arroz, tá vendo? Enfim, vou começar a organizar tudo agora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. Então, olha só, já organizei tudo aqui, né? A dispensa, ó. Ficou uma baguncinha aqui embaixo. Por causa das sobras que tinha, né? Joguei tudo aqui pra baixo. Mas graças a Deus, né, filha? Coube tudo certinho aqui, ó. E ficou ótimo. Aí no congelador também, né? Organizei aqui, ó. Tudo que deu pra colocar. Amanhã eu vou tirar esses pacotinhos aqui e deixar os cremosinhos e as poupas soltas, né, gente? Mas hoje eu tô bem cansado, não vou mexer com isso mais, não. A mesma coisa eu vou fazer com a linguiça, né? Amanhã eu vou tirar isso aqui e vou colocar num saco também separado, né? E algumas coisas eu coloquei assim. Tá vendo? O frango a gente vai utilizar já amanhã. A linguiça deu organizadinha aqui na geladeira também. Coloquei algumas coisas aqui na porta, ó. E ficou ótimo. Daí o Rodrigo tá organizando alguns produtos de limpeza aqui também, ó. A gente tá colocando aqui por enquanto, tá, gente? Porque não tem um lugar ainda pra pôr, né? Pra ter gente, essas coisas, a gente coloca tudo aqui embaixo, né? Na casinha do gás. E a outra parte a gente organiza aqui embaixo também. Tá vendo? Num lavabo. Aqui embaixo dá pra colocar bastante coisa. Ufa! Graças a Deus, tudo organizado, né, gente? E o nosso vídeo foi esse, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou tomar um banho que eu tô cansado, filha. Se vocês são novinhos aí no canal e não é inscrito ainda, não perca mais tempo. Já se inscreva no canal. Deixe também, ó, o seu like no vídeo. E não se esqueça de me seguir no meu Instagram. Esse que tá passando aí na tela, tá bom? Um beijo bem grande, cara e coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus